Quanto sinto em dizer-te E me podes desprezar Logo, logo sei que devo deixar-te Já não posso mais sonhar Você fica tão calada Não sei mais o que fazer E te sentes por minha culpa Desprezada Sei que não terei perdão Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida Um amor de verdade Te asseguro Que esta noite Voltarei Para quem amo Sei também Que não é hora Nem é fácil Mas perdão Te pedirei Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Minha vida Outra vida Um amor de verdade Nós sabemos Que no instante Nosso amor Se acabou E compreende-me Que o mais importante É o verdadeiro amor Você deve compreender-me Se eu quis sonhar Foi você que teve a ideia de querer-me Isso eu quero esquecer Para que pedir carinho Que não vale mais Porque o meu destino está tão marcado A minha vida Outra vida É um amor de verdade É um amor de verdade Legenda Adriana Zanotto